As diretrizes para a implantação de políticas públicas e por uma cidade livre da discriminação e da pobreza foi o tema central da segunda conferência LGBT. A ideia é mostrar que a homofobia é mais perversa contra os pobres, pela falta de informação e serviços especializados. De agosto de 2010 a julho desse ano, dois crimes relacionados à homofobia foram registrados no município. O contador Cláudio Souza Silva foi assassinado em agosto do ano passado no quarto de um apartamento. O corpo estava deteriorado. No dia do homicídio, a polícia encontrou Cláudio amordaçado. As pernas e os braços estavam amarrados com sinais de estrangulamento. O crime até agora não foi esclarecido e continua sendo um mistério para o público LGBT. Em agosto deste ano, outro crime. Francisco das Chagas Gomes Lacerda foi assassinado a pauladas em uma rua do centro da cidade. A morte estaria relacionada à suposta bissexualidade da vítima. O corpo foi encontrado por populares. Encontrei um pato-chinelo e uma boneta. Quando eu cheguei em casa, passei o dia. Quando foi no outro dia que eu vim, já não tinha mais nada. Depois desses homicídios, este professor, mestre em serviço social, decidiu realizar uma pesquisa sobre a violência contra homossexuais em Picos e concluiu que o preconceito impera de forma silenciosa. A pesquisa vai destacar principalmente pessoas que sofreram violência na cidade de Picos, não necessariamente sendo da cidade, mas que elas silenciaram e se calaram para não agravar a situação de violência. A coordenadora do movimento lembrou do projeto em tramitação no Congresso Nacional, que considera a homofobia um crime, e disse o que o município precisa fazer para defender as minorias. Isso tudo a gente está resolvendo, está buscando o nosso amparo na promotoria pública e dos órgãos do governo estadual e federal, enquanto o Picos não toma a atitude de criar um órgão aqui no município que garanta a cidadania da população LGBT. A Secretaria Municipal de Juventude e Direitos Humanos conta com uma diretoria específica para o atendimento à população LGBT no que diz respeito à garantia de direitos desse público, que a gente sabe que hoje ainda é um público que sofre a questão da discriminação e do preconceito na nossa cidade.